E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, hoje tem aí que esfolar a cabralpina, ó, ó bichinho aqui ó, vou tá subindo pra vocês a localização dessa cabralpina, essa aqui eu já esfolei, já contou meu desafio, enquanto eu vou subindo aqui, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, ó. A cabralpina você vai encontrar ela aqui em Esmeralda State, pode vincar nesse curralzinho aqui do lado dos carneiros, que você vai spawnar a cabralpina, o que que acontece? Pode ser que spawne duas pra você, igual spawnou pra mim aqui agora, ou pode ser que spawne só uma, eu vou tá trazendo pra vocês duas localizações de cabralpina, tá, vem aqui primeiro em Esmeralda Ranch, depois você vai na outra caso você não conseguir pegar as duas aqui, tá. O desafio diário de hoje, esfolar duas cabralpina, esfolar ela aqui, enquanto ele vai esfolando aí ó, já vamos subir o mapa aqui, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão ativando o sininho de notificação, deixe seu joinha que tá bacana demais. A cabralpina você vai encontrar ela aqui ó, do lado de Tamborri, tá, Tamborri tem uma cabralpina aqui, eu vou tá verificando, talvez tem duas, tem vez que meio que buga, tem duas. Então o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, play on play, tamo junto sempre, valeu!